A secretária da Fazenda disse que a meta do Estado é conseguir entrar no regime de recuperação fiscal do governo federal. Só assim vai conseguir ajustar as contas e ter dinheiro para os salários atrasados. Uma dívida de mais de 3 bilhões de reais. Mas para isso, Goiás ainda enfrenta algumas barreiras. E depende da vinda de uma missão do Tesouro Nacional na semana que vem. A partir de janeiro, a gente vai fazer tudo o que a gente tem que fazer direitinho. O nosso problema inicial é como lidar com o salário que não foi empenhado em dezembro de 2018. Eu sei o drama que é não receber, porque eu já estive na minha casa, minha mãe já não recebeu. E eu sei o que é o drama de você trabalhar, de você estar esperando dinheiro, já ter com todas as contas e não conseguir pagar as coisas. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é esse drama. E não achem vocês que a gente está sendo insensível. O problema é que a gente não tem recursos para pagar. Ela explicou ainda que mesmo se o governo tivesse dinheiro em caixa, os salários de dezembro não poderiam ser pagos até que sejam empenhados. Existe um procedimento legal que eu tenho que cumprir. Qual é esse procedimento legal? Eu preciso aprovar as contas, o orçamento de 2019 na Assembleia, ter esse orçamento aprovado. E após o orçamento aprovado, eu preciso regularizar o procedimento do que não foi empenhado para então começar o pagamento. Um decreto já assinado pretende rever contratos e gastos do governo para tentar economizar. O que eu posso dizer é que nós vamos rever todos os contratos. A gente vai rever tudo, porque a gente acha que pode sim ter algum sobrepreço aí, ou alguma coisa que a gente possa cortar.